Olá, queridos ouvintes do UESP Podcast. Eu sou a Priscila Fernandes e hoje vamos falar sobre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Educacional, Governança e Meio Ambiente da UESP, a FUAP. A fundação irá funcionar como órgão de apoio à própria universidade, pois apresenta um leque amplo de oportunidades a favor do ensino, pesquisa e extensão. Quem vai falar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas sobre como essa fundação vai funcionar na nossa UESP é a professora Fábia Buenos Aires, chefe da assessoria jurídica da nossa UESP. Então, professora, seja bem-vinda e vamos entender qual o significado e a finalidade de uma fundação de apoio a uma universidade e qual seria a diferença entre uma fundação de apoio e uma fundação de amparo à pesquisa. Olá, Priscila. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é a professora Fábia Buenos Aires, chefe da assessoria jurídica da Universidade Estadual do Piauí, docente em regime de dedicação exclusiva do curso de Direito do Campus Clóvis Moura, e é um prazer estar aqui com todos vocês, colaborando com essa discussão que é tão importante para a nossa universidade. Priscila, a sua finalidade primordial é auxiliar e fomentar os projetos de pesquisa, de ensino e de extensão das universidades públicas federais ou estaduais. O Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica do Brasil aponta que mais de 94% da produção científica no país é realizada nas universidades públicas e essa produção científica é viabilizada graças ao apoio administrativo das fundações de apoio, uma vez que elas permitem aos pesquisadores se ocuparem exclusivamente das questões técnicas das pesquisas científicas e tecnológicas que desenvolvem. Outro ponto interessante a se ressaltar sobre a finalidade de uma fundação de apoio é que nas universidades públicas o ensino, a pesquisa e a extensão são pilares indissociáveis e estão entre as funções regulares do docente de dedicação exclusiva. O princípio da indissociabilidade entre essas atividades que eu citei, Priscila, está consagrado na Constituição desde 1988 em seu artigo 207, assim como da autonomia universitária. E nesse contexto, ao concederem bolsas de ensino, pesquisa e extensão, as fundações de apoio acabam por contribuir com a qualidade desse ensino, na medida em que os alunos que participam dos projetos de pesquisa e extensão, além de aprenderem a produzir novos conhecimentos científicos, eles são confrontados com problemas reais da sociedade. Além do mais, é válido ressaltar que expande e atualiza a infraestrutura de equipamentos, de instalações e laboratórios a partir dos recursos que financiam esses projetos. No caso das fundações de amparo à pesquisa, suas ações são voltadas para a promoção e apoio à formação, à pesquisa e à inovação científica e tecnológica, visando o desenvolvimento sustentável de um Estado e não apenas de uma instituição pública de ensino superior. Existe um trabalho voltado essencialmente ao fornecimento de bolsas de pós-graduação e auxílio à pesquisa. E no caso da FUAP, ela atuará somente como fundação de apoio ou poderá realizar também outras atividades? Priscila, conforme a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, a FUAP deve funcionar como uma fundação de apoio à UESP e no seu artigo 1º apresenta um leque amplo de oportunidades de apoio à nossa universidade, na medida em que oportuniza o fomento a projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico com estímulo à inovação. O seu artigo 2º apresenta, dentre as suas competências, inúmeras ações voltadas ao desenvolvimento da universidade, demonstrando claramente seu compromisso com a missão institucional da UESP. Mas ela também poderá realizar ações que envolvam outros órgãos ou entidades para além da UESP. Por exemplo, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º, os parques e polos tecnológicos, as incubadoras de empresas, as associações e as empresas criadas com a participação de instituições científicas, tecnológicas e de inovação pública, poderão utilizar os serviços da FUAP. Professora, a gente gostaria que você esclarecesse o que é uma fundação pública de direito privado e qual a diferença entre ela e uma fundação de direito privado. Poderão utilizar os serviços da FUAP. Bem, Priscila, uma das principais diferenças é que, no caso das fundações privadas, elas não integram a administração pública. E as fundações públicas de direito privado, sim. No caso das fundações privadas, a principal diferença se dá no plano do seu regime jurídico, bem como pela sua forma de criação, já que esse tipo de fundação necessita apenas de um registro em cartório para existir. Esse tipo de fundação privada deverá ser administrada em conformidade com seu estatuto social, que vincula o acervo de bens à realização da finalidade específica designada pelo seu instituidor. É importante ressaltar, Priscila, que ambas as espécies de fundação de apoio são consideradas entidades sem fins lucrativos, o que significa que não visam lucro em benefício próprio de seus diretores. Tudo que uma fundação de apoio, seja ela pública ou privada, arrecada, deve ser revertida em benefício dos objetivos aos quais foi instituída. No caso da FUAP, existe uma prevalência de ações voltadas para apoiar a UESP em sua missão institucional. No caso de uma fundação pública de direito privado, Priscila, ela é criada em virtude de uma autorização legislativa, a exemplo do que aconteceu com a criação da FUAP, justamente pela finalidade a que se propõe, que é de apoiar uma universidade pública. Outra característica desse tipo de fundação é que ela possui autonomia administrativa, ou seja, é gerida pelo seu órgão de direção, do caso chamado de conselho diretor. A autonomia financeira desse tipo de fundação reside no fato de que seu patrimônio é próprio, podendo inclusive receber dotação orçamentária do Estado, o que não a impede de prestar serviços e cobrar por eles, tendo assim sua arrecadação própria garantida, reforçando que toda a sua arrecadação será revestida em benefício dos objetivos de sua criação, que, em regra, se voltam para o apoio da instituição de ensino que visa fomentar. Bom, após a autorização legislativa para a criação dessa fundação, quais os próximos passos para a sua criação e funcionamento de fato? Bem, depois da autorização legislativa, o próximo passo é a apresentação do seu estatuto ao Conselho Universitário da Universidade, que apoiará, momento em que será possível aditivar, alterar e inserir elementos que adequem esta fundação de apoio à sua missão. Após essa etapa, Priscila, o estatuto será encaminhado ao governo do Estado para aprovação e publicação por decreto. No caso da FUAP, existe expressa menção a essa obrigatoriedade no seu artigo 1º, parágrafo 4º da lei aprovada. É bom que se diga que a participação de membros da comunidade acadêmica no Conselho Universitário permite que essa análise feita ao estatuto da FUAP traga a legitimidade necessária para a construção desse arcabouço normativo que vai regulamentar todas as ações da FUAP. Professora, como uma fundação de apoio, como a FUAP, pode contribuir para o desenvolvimento de uma universidade pública? Além disso, no que diz respeito à autonomia universitária, existe alguma ligação direta com a existência ou não de uma fundação de apoio? Bem, a fundação de apoio às universidades públicas, se respeitar da sua natureza jurídica e a sua função social, pode ser um importante instrumento para a superação da crise da Universidade Pública Brasileira de um modo geral, uma vez que visa fortalecer, efetivar o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como incentivar a produção e difusão do conhecimento, da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação no país. De um modo geral, a comunidade acadêmica que se beneficia dessas ações que provém de uma fundação de apoio, entende-as como um mecanismo eficiente de gerenciamento de recursos, materiais e humanos, com o objetivo de fomentar programas e projetos que são propostos pelos docentes da universidade, ultrapassando, assim, os obstáculos que são considerados eminentemente burocráticos e tradicionais da administração pública. Tem-se um relevante papel da fundação de apoio nesse aspecto de fomentar projetos de docentes e de alunos por meio de financiamento. Na relação com a universidade, Priscila, a fundação tem o papel de apoiá-la no cumprimento da sua missão institucional. E esse apoio, em nada, afeta a sua autonomia, uma vez que as ações a serem desempenhadas vão ao encontro dessa autonomia, proporcionando possibilidades reais e efetivas de financiamento de pesquisas, de apoio às ações de ensino e de extensão. E uma dúvida é acerca da privatização da universidade. Existe alguma relação entre a criação da FWAP a uma universidade pública e sua privatização? Priscila, eu entendo que a existência de uma fundação de apoio a uma universidade pública e nada se aproxima dessa discussão ideológica de privatização de universidades públicas. Nós vivemos em um Estado democrático de direito que a própria Constituição Federal preconiza o papel das universidades públicas enquanto entidades autônomas. Penso que devemos avançar nas discussões e de modo a aprofundar a compreensão sobre qual universidade temos e como a queremos. Uma dúvida também é quem será o responsável pela gestão da FWAP? A FWAP, segundo o artigo 13 da sua lei de criação, Priscila, será administrada por um conselho diretor responsável pelas funções administrativas e um conselho curador responsável pela normatização, deliberação e controle finalístico. É importante ressaltar que em ambos a composição é em sua maioria de docentes da UESP, o que fortalece o seu compromisso com a missão institucional da nossa universidade. Também queríamos entender se a FWAP terá autonomia administrativa, patrimonial, orçamentária, financeira, contábil e jurídica em relação à FWESP e como se dará a constituição desse patrimônio. Sobre a autonomia dessa fundação de apoio, Priscila, é importante ressaltar que assim como todas as fundações criadas para esse fim, que é apoiar as universidades públicas em sua missão institucional, o seu patrimônio é dissociado do patrimônio da universidade. Além disso, a própria lei da sua criação deixa claro que a sua dotação orçamentária em nada se associa ao orçamento da universidade. Professora, as atividades realizadas pela FWAP estão sujeitas a algum tipo de controle interno ou externo? A própria lei de criação da FWAP estabelece que ela passará pelo controle do Conselho Curador e da nossa universidade, o que se dá de forma constante, na medida em que os projetos e as ações a serem realizadas deverão ser aprovadas pelo seu Conselho Curador. Além disso, existe a obrigatoriedade normativa de publicizar os projetos apoiados, as ações desenvolvidas, bem como a disposição da sua arrecadação. Bom, como vimos, a Fundação de Apoio, a FWAP, ela tem uma contribuição muito importante no desenvolvimento científico e de extensão da universidade. Quais outras instituições e universidades, instituições de ensino superior, também possuem essas fundações de apoio? Priscila, nós temos diversas instituições de ensino público superior que possuem fundações de apoio e recebem dessas fundações o fomento necessário para desenvolver uma série de ações relacionadas à sua missão institucional. Nós poderíamos citar a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Paraná, a Fundação Educacional de Apoio à Universidade Estadual de Goiás, a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, que, entre todas as fundações atualmente existentes, desponta como sendo um mecanismo eficiente e eficaz de fomento das pesquisas desenvolvidas nessa universidade. E aqui eu me despeço, agradecendo a oportunidade de poder colaborar com essa discussão e dando a minha opinião como docente, não apenas como chefe da assessoria jurídica, do quanto é importante, na atual sociedade em que vivemos, dialogarmos com as novas instituições que são e que podem vir a ser mecanismos eficazes de construção de uma sociedade e também de uma universidade autônoma e com um projeto social voltado para o coletivo. Um abraço e até a próxima. Então, pessoal, é isso. Esperamos ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada, professora Fábio. Lá no nosso site você também encontra uma matéria sobre a Fundação e entende também como ela irá funcionar na nossa universidade. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho